Seja bem-vindo a BH Tá ruim de pegar o J.D. Oguaguelado Eu sou definição de vagabundo Roubei seu coração e já culicassei meu rumo Fazer o que se eu não me iludo? Vou perder tempo com uma, tendo várias nesse mundo Acho que não, né? Bimbo meu, se tô firme sem tensão de apaixonar Bimbo meu, se tô firme sem tensão de apaixonar Mema amiga falando que sai e não ia prestar Mema amiga falando que sai e não ia prestar Na real é que ela queria que nós não descesse do Ela já sentou, sabe que a puta desce o sesso Esse é o BH Shake, o einstro do momento Eu pego as duas e não negou Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Tá me lombrando direto Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Esse é o poder do mineiro e que aconteceu Do meu teto, pra te dar prazer eu sirvo Mas pra namorar eu não presto Eu sou definição de vagabundo Roubei seu coração, ejaculei, cacei meu rumo Bimbo meu, se tô firme sem tensão de apaixonar Bimbo meu, se tô firme sem tensão de apaixonar Mema amiga falando que sair não ia prestar Mema amiga falando que sair não ia prestar Na real é que ela queria que nois não desse certo Ela já sentou e sabe que a banda tem sucesso Tá me lombrando de reto, eu pego as duas e não negou Esse é o poder do mineiro e que convicou Tá me lombrando de reto, eu pego as duas e não negou Tá me lombrando de reto, esse é o poder do mineiro e que convicou Esse é o poder do mineiro e que convicou Tá me lombrando de reto, eu pego as duas e não negou Tá ligado com que eu tenho meu respeito, né? Faixa preta da putaria, é o DJ Santi, tá? Outro patamar Seja bem-vindo a BH JLU, tchau! Dá ruim de pegar o J. Diogo Aguilar